Nesta segunda-feira, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, propôs a criação de zonas supervisionadas pelas Nações Unidas em território sírio para armazenamento e destruição de possíveis agentes químicos existentes no país. Tenho certeza de que a comunidade internacional vai ter uma resposta rápida para se certificar da existência de armas químicas, do armazenamento de forma segura e da destruição. Não tenho qualquer dúvida ou preocupação sobre isso, mas, em primeiro lugar, a Síria deve concordar com isso. A declaração do secretário-geral da ONU foi dada depois que o governo da Rússia convocou o regime sírio a colocar seu arsenal químico sob supervisão internacional, para afastar a ameaça de uma intervenção militar ocidental. Ban Ki-moon garantiu que a proposta vai ser levada ao Conselho de Segurança da ONU. Nesta segunda-feira, o secretário de Estado americano John Kerry disse que esta seria a única solução para evitar uma ação militar no país árabe.